Fala pessoal, aqui é o Alexandre Salles da Verdana Tech. Andei postando sobre um assunto um pouco mais sensível, segurança da informação, sobre vazamento de senhas via LDAP. Só que eu acho que também, da mesma forma que a gente faz um anúncio desse, meio que sensacionalista, demanda também responsabilidade para dar um esclarecimento maior do que é que se trata. E é isso que esse vídeo vai trazer aqui para vocês. Pelo menos é o nosso propósito, dar uma orientação melhor. Primeiro, não é um bug do GLPI. Então vocês podem ficar tranquilos que não é um problema no GLPI. Ah, meu GLPI está bugado, está com vazamento de informações. Não se trata disso. Na verdade, o problema é de configuração dos serviços de rede. E são dois pontos de vulnerabilidade que a gente vê para isso, na verdade. O primeiro ponto é com relação ao diretório LDAP, a configuração do próprio serviço LDAP na infraestrutura de vocês. E o segundo ponto é com relação ao uso de, falta de uso de certificado digital, até mesmo para o serviço Apache. Então vamos lá. Aqui eu tenho o diagrama básico, está lá no livro, esse diagrama, está nos nossos treinamentos. O que acontece, só para vocês entenderem melhor. O servidor GLPI, quando existe uma conexão de LDAP, vamos lá, eu perdão qualquer tropeço, a gente ainda está aprendendo a usar esse danado, esse sistema aqui. Saudade já do meu Debian, saudoso Debian, mas eu prometi ao pessoal que ia tentar. Na pior das hipóteses, eu tentaria usar o Mac. Vamos lá. Esse aqui é o nosso servidor GLPI. Toda vez que um usuário faz a autenticação via LDAP, então ele passa aqui o usuário e a senha. Essas credenciais vão para um formulário HTML, que é da tela de login, e o GLPI pega esse formulário HTML e encaminha para o servidor LDAP, que está aqui. O servidor LDAP, ele vai examinar o usuário e a senha e vai aferir se esses caras são uma credencial válida ou não. Com isso, ele então responde ao serviço GLPI true ou false, 1 ou 0. Se ele responder false, então o GLPI retorna para o cliente aqui, aquela página de erro de acesso. Ou se ele for verdadeiro, o GLPI então retorna a sessão do usuário, ou seja, inicia a sessão do usuário dentro do sistema. Essa é a comunicação básica. E onde nascem os nossos problemas? Primeiro, se esse servidor web, ele estiver usando a porta 80, ou seja, está sem HTTPS, isso é um problema. Por quê? Este usuário e senha vai passar em texto puro, tá? Ou seja, alguém que, vamos supor que essa rede aqui, ela está no meio aqui de um roteador Wi-Fi, né? Por exemplo, alguém mal intencionado pode simplesmente, usando um sniffer, igual a gente vai usar aqui uma ferramenta chamada Wireshark, para demonstrar como pegar essa senha, ele pode estar escutando aqui os dados trafegados na rede, ele faz um refinamento, um filtro no Wireshark, para pegar especificamente o protocolo LDAP, e ao enviar o usuário e senha, ele obtém aqui, e a gente vai ver isso, usuário e senha da forma mais simples do mundo. Isso é um problema gravíssimo, mas que é muito fácil de resolver, simplesmente colocando um certificado digital no Apache. E a partir daí, toda a informação que esse cara pegar, ela vai estar criptografada, não sendo muito útil para ele. Claro que existem outros métodos, mas aí a gente não está falando de um típico Zé Ruela invadindo alguma coisa. A gente está falando de um cara profissional especializado nisso. Mas, enfim, aqui a gente já resolve 99% dos nossos ataques desse tipo. Outro ponto de vulnerabilidade, que muita gente, que aí é onde eu trago essa informação, que as pessoas são muito desavisadas, é com relação à comunicação entre o serviço GLPI e o serviço LDAP. O que acontece? As pessoas utilizam o LDAP, mas elas utilizam o LDAP padrão, o LDAP puro, que é, nada mais nada menos, um serviço tal como o HTTP roda. O importante é que seja provido aqui para a gente recursos para usar o LDAP S, ou seja, com camadas de segurança, usando certificado digital. Por quê? Esse invasor, sabendo que aqui tem HTTPS, ele não perderia tempo aqui. Ele investiria exatamente nesse nó da rede aqui, que é onde vai passar o protocolo LDAP com os dados puros. E aí é onde você se precaveu, você usou certificado digital no HTTP, está lá bonitinho o HTTPS, mas a sua comunicação com o servidor LDAP está passando em texto puro. Como o HTTPS já é muito conhecido, todo mundo já usa, hoje é um padrão internacional na internet, você quase não consegue usar HTTP sem a camada de segurança mais, por conta que os próprios navegadores já implementam isso. Então, a gente nem se preocupa muito, entendeu? Mas agora, o que me chama muita atenção é justamente quando é questão interna, quando a gente está usando o LDAP. Aí sim, nós temos um grande problema. Por quê? Vamos lá. Nós, na verdade, não temos mais de 300 clientes. Eu acredito que 95% deles ainda usem LDAP e não LDAP S internamente. isso é horrível, isso gera muitos problemas de segurança, inclusive internamente, que aí a gente entra em estatística, já vi algumas literaturas que afirmam que 70% das vulnerabilidades ocorrem internamente. Então, as pessoas ficam auditando o ambiente externo, os fornecedores, mas esquecem de olhar para dentro de casa e resolver seus problemas internos. E essas estatísticas comprovam que 70% dos ataques ocorrem por falhas internas, como, por exemplo, essa que a gente está trazendo aqui para vocês, LDAP ao invés de LDAP S. Então, essa é a questão da arquitetura. Desculpem a qualidade do desenho, a gente vai aprendendo, né? Mas vamos lá. Eu tenho aqui, então, duas Verdana Tech Lab. Eu fiz isso para facilitar a coleta de pacotes. Eu tenho aqui a Verdana Tech Lab, que ela está rodando o Samba, que é o Active Directory com protocolo LDAP para a gente. E eu tenho aqui a Verdana Tech Lab 2, que é onde está rodando o GLPI. Ou seja, quando eu vier aqui para pegar o meu diretório GLPI, eu estou aqui em myverdanadesc.local, eu estou conectado ao Verdana Tech Lab 2, a essa VM aqui, Verdana Tech Lab 2, e não na 1. Aí, quando ela vai fazer o teste de conexão com o LDAP, a Verdana Tech Lab 2 vai fazer requisições à Verdana Tech Lab. Então, é basicamente isso que a gente vai simular aqui para vocês darem uma olhada. Aqui no capítulo 9 do nosso novo livro, a gente traz sobre usuários e autorizações no GLPI, que é justamente tratando um pouco desse assunto, como é que funciona a segurança, como é que são organizados usuários, distribuições no banco de dados, coisas desse tipo. Tem uma parte mais interessante aqui, que eu estou tentando achar, que é justamente com relação a como que o GLPI organiza os seus usuários. Como é que a gente faz o credenciamento dos usuários. Deixa eu pegar aqui. Pronto, é essa parte aqui que eu quero abrir para vocês. Dentro do banco de dados GLPI, só para vocês entenderem quem é mais novato principalmente, o GLPI faz o seguinte, lá dentro eu tenho a tabela GLPI Underline Users, dentro do banco de dados GLPI, e nessa tabela eu tenho os campos, claro que existem muito mais campos, mas esses aqui são os principais. Eu tenho o campo ID, que é o ID do usuário quando ele é criado no GLPI, eu tenho o campo Name, que é o login do usuário, o campo Password, que é onde fica armazenada a senha do usuário, e tem o campo Alt Type. O campo Alt Type é ele quem define, vem cá, a autenticação desse usuário vai ser por onde. Então eu tenho alguns números possíveis para cá, está aqui no livro essa listagem, mas o importante para o nosso assunto aqui é que o número 1, quando for igual a 1, quer dizer que Alt Type é local, ou seja, no banco de dados local. Então ele vai usar essa senha que está aqui criptografada no banco de dados para se autenticar. Então o usuário GLPI vai usar essa senha aqui para se autenticar. Perfeito. E quando tiver o Alt Type 3, quer dizer que ele não vai usar a senha que está aqui, mesmo que ela exista. Ele não consultará essa senha, ele vai consultar lá no LDAP, fazendo aquele fluxo do processo que a gente conversou. É basicamente assim que funciona. E aqui eu trago os diferentes tipos de valores, são de 1 a 8. Está aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Olha, 1 significa que o usuário faz login localmente e o 3 que é feito via diretório LDAP. Vou dar um tempinho só para quem quiser se antenar mais e não tiver o livro. Está aí, beleza? E agora a gente vai para o mão na massa para mostrar o que acontece. Outra coisa também para eu mostrar aqui do livro é que como a gente está usando a Verdana Tech Lab, toda conexão com o diretório LDAP está descrita aqui. Pronto. Está aqui. Toda configuração com a Verdana Tech Lab está descrita aqui. Usuário, domínio, tudo o que vocês precisam saber. Está ok? Para justamente até replicar esse teste que eu estou fazendo aqui e mostrarem aí para colocar a faca no pescoço do administrador do LDAP e falar Filho, implementa o Security Layer aí nesse servidor nosso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá então. Vamos ao mão na massa. Eu tenho aqui o nosso GLPI, beleza? No Verdana Tech Lab 2. Ele está configurado para usar o protocolo LDAP padrão, porta 389, o IP lá do servidor Verdana Tech Lab. E aqui eu tenho o Airshark. Está pausado. Eu vou dar start no Airshark para ele começar então a pegar os pacotes que estejam indo ou vindo para 1.26, que é o IP do nosso servidor LDAP. Vou dar start nele aqui. E após dar start, vocês vão ver que vão começar meio mundo de pacote aparecendo aí. Ele começa a filtrar, já começou a pegar pacotes. Tem aqui específicos, que são interruptores de tomada inteligente. Tudo que bate nessa porta aí, ele vai, bate contra esse IP, ele vai estar pegando. Então é até um pouco poluído, mas para a gente aqui está tranquilo. Veja que aqui eu tenho na coluna o protocolo. Protocolo LNTP, Protocolo ARP. E ele vai listando esses protocolos. Protocolo UDP, tudo conforme manda o figurino. Ok? Aí o que importa para a gente? Vou voltar aqui para o nosso GLPI. E vou clicar aqui no botão testar. Quando eu clicar no botão testar, ele vai dar uma carga grande aqui. Ficou até roxa a cor. Então veja que é aqui que começa a comunicação do LDAP. E logo aqui no segundo pacotinho, que ele dá o E, que aí vem o Sim, que é aquele lance de TCP, da comunicação. Então logo aqui no segundo pacote, o invasor já teria, né? Essa pessoa mal intencionada, já teria acesso muito facilitado ao usuário e senha. Veja que aqui no cabeçalho do pacote eu tenho justamente name, Verdana Desk barra Administrator, que é a credencial. E aqui a autenticação Verdana Tech. Ou seja, o cara sem esforço nenhum, ele já capturou o usuário e senha desse LDAP. E isso, pessoal, embora eu tenha feito aqui um teste de comunicação, poderia muito bem ser também o login de um usuário no GLPI. E aí teríamos vazado aqui, por exemplo, o login do diretor da empresa. E aí o atacante pode usar essa informação para entrar no servidor ERP, pode usar para entrar no servidor CRM, ele pode fazer o que quiser com essa credencial. Afinal de contas, todo mundo bate no peito e fala que tudo é centralizado hoje, né? Então vamos tomar muito cuidado. Mas é claro que se tratando de um videozinho da Verdana Tech, a gente não vai fazer só isso. A próxima versão da Verdana Tech Lab, ela já está saindo já com o protocolo LDAP-S, para vocês brincarem aí. Então a gente já fez a configuração do Samba, LDAP-S. Opa! Para que o Samba já responda ao protocolo LDAP-S. Então a gente vai estar atualizando essas máquinas, estamos aguardando, na verdade, só sair o 10.0.15 para já sair pronto, tá? Não ter muito trabalho. Então a porta a gente muda. Aqui, veja, o protocolo vai para LDAP-S e a porta do protocolo é a 636. Isso é uma convenção, é um padrão. Dá para mudar? Claro que dá, tá ok? Mas é feito HTTP na 80, HTTPS na 443, tá bom? Então vamos mudar. E a ideia, como eu disse, é mostrar aqui a diferença. Vimos lá em cima, né? Eita, deixa eu voltar aqui. Vimos aqui que traz LDAP puro aqui para a gente. A gente consegue capturar facilmente o usuário, Administrator e a senha Verdana Tech. E a ideia agora é mostrar como que isso fica quando está criptografado. Até para você entender. Pô, eu preciso mesmo criptografar dados. É tão complexo assim. Gente, eu só instalei o Wireshark e filtrei. Pega o IPTAL. Eu não fiz nada além disso. Até porque eu não sou o cara de segurança. Bom, estou configurando LDAP-S. 636. Salvar. Está salvo. Beleza? O que eu vou fazer agora é vir aqui em testar e mandar testar uma nova comunicação. Veja que continua caindo pacotes aqui. E agora eu vou testar uma nova comunicação. Testado com sucesso. Veja que aqui deu roxinho de novo. Várias coisas. Começou aqui. Mas veja que em momento algum nesses roxinhos aparece sequer LDAP para a gente. Aparece o quê? TLS. Ou seja, eu estou usando criptografia. E se vocês verem aqui, já aparecem alguns randoms aqui. Alguns hashes. Ou seja, é a minha criptografia funcionando já. Olha lá. Encrypted Application Data Truncate. Aí tem um baita de um hash aqui. Do certificado. Da troca de certificados lá. Então, toda a minha comunicação passa a ser criptografada. E agora um atacante já não consegue mais decifrar tão facilmente a usuário e senha. Veja que aqui no cabeçalho ainda, na camada de transporte lá, ele fala que é TLS versão 1.3. Fala que a aplicação está criptografada. E ele ainda passa aqui. Application Data Protocol. Que é o LDAP. Está aqui. Light, White, Direct, Reaccess, Protocol. Desculpa essa palavra em inglês. Não é meu forte, não. Mas eu tenho aqui, LDAP. Ou seja, eu tenho aqui que ele identifica que é LDAP e passa aqui a cifra. Ou seja, um atacante não conseguiria, de uma forma tão simples, pegar esses dados. Ok? Pessoal, é basicamente isso. Recomendação, usem LDAP-S ao invés de LDAP. Ok? Isso já é um padrão de mercado. Infelizmente, a maioria dos administradores de rede não estão tomando esse cuidado. Por isso que a gente lança esse alerta. Como a gente está crescendo muito, a gente preza muito pela segurança dos nossos clientes. A gente trabalha pesado nisso internamente. Mas a gente está entendendo que um esforço interno nosso, se precaver com outras coisas. Backup, segurança em nuvem, certificado do nosso lado, não é o bastante. A gente está querendo promover isso também. Não só até para os nossos clientes, mas para toda a comunidade. Se mantenham seguros e garantem a segurança da organização de vocês. Caso vocês não tenham conhecimento de como fazer isso no ambiente de vocês, a Verdana Tech está à disposição. Basta mandar um e-mail para comercial.verdanatec.com Solicita um orçamento e a gente faz isso.